38 Mais uma subida ali pelo lado esquerdo do Valencia Na entrada da grande área, cai cedo Olha a chance, o chute pro gol Etchalar Gol Do Independiente Medellin Aos 38 minutos Comemora o torcedor do Medellin O Santa foi pra pedir impedimento Tá aí o chute do Etchalar Toque de primeira ali, o toque sutil do Caicedo O domínio com o pé esquerdo e o chute pro gol do Etchalar O argentino faz 1x0 Para o Medellin Primeiro sob a posição dele, era boa ou isso? Era boa, é um lance muito ajustado Muito difícil para o assistente Mas o assistente acaba acertando Etchalar 1x0 pro Medellin Chiquinho sai na frente o time colombiano Falha de marcação do sistema defensivo do Santos Tem que marcar de perto, lembra? Cabeças pro Valencia Cabeças pro Valencia Moreno Piedra Rita Vai buscar o cruzamento da direita Chance Cortez de cabeça pro gol Gol Do Independiente Medellin Aos 42 do segundo tempo Cortez De cabeça Outra vez o vacilo Na marcação Veja como ele vai chegando na área Danilo Pires quando olhou já era tarde Encostou de cabeça ali o Cortez Bola que passa Dentro da pequena área Sem chance pro Thiago Ainda fez um movimento ali pra tentar a defesa com a mão esquerda Mas deram liberdade pro cruzamento E pra finalização de cabeça do Cortez O placar agora é de 2 a 0 Pro Independiente Medellin Maurício Cortez